Meu filho, vês aquela claridade, é a cidade na escuridão. O barco sangra as águas e pulsa feito um coração cheio de alegria. Bálsamo, bênção, o sírio de Nazaré, tu verás, será no mim, algo pra não se esquecer, pra colar no teu caminho. Feito o som de uma viola e te fez chorar baixinho, quando vires a senhora, ficarás pequenininho. Diante do mistério que há, nessa nossa vida humana, vais crescer mais que o rio mar. Vais voar mais que as semanas, vais sorrir pro revelado. Fruto da emoção na boca, de que tudo é amarrado e o mundo é oca. Menina, acorda e vem olhar, o som não toca e levanta. Vem, vem, vem. E começa a festejar, outros outubros tu verás, que outubros valdrão de histórias. Vem, vem, vem. Vem, vem. Quando for a hora.